É hora de fábrica dos óculos por aqui e a pergunta que não quer calar. Gustavo, cadê você? Gente, o Gustavo me deixou aqui sozinha hoje de novo, mas ele está se organizando e em breve ele vem. Eu sei que todo mundo pergunta do Gustavo, sempre que eu gravo eu recebo mensagens perguntando do Gustavo, onde é que está o Gustavo? Mas o Gustavo está lá na loja, atendendo, assumindo várias funções, afinal a fábrica dos óculos também foi atingida indiretamente, não é? Pelas enchentes, então é um período especial que o Gustavo está lá. Mas ele mandou um recadinho para vocês, especialíssimo, quando a gente fala em fábrica dos óculos, a gente sabe que a gente encontra as melhores marcas com ou melhor preço, uma condição maravilhosa, dez vezes, dez parcelas, já imaginou? A gente encontra óculos solares, óculos de receituário, tem para todos os estilos, todos os gostos e também tem aqueles óculos com preço super especial. E aqueles outros também que são marcas super consagradas que a gente deseja e deseja muito. E a fábrica dos óculos, além de tudo isso, tem aquele atendimento maravilhoso, profissionais que são técnicos em ótica, que estão os atendendo, então é um atendimento muito seguro, muito responsável. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã número um da fábrica dos óculos. Mas sabem qual é o recado que o Gustavo mandou para vocês? 50% de desconto no mês dos namorados. Sim, foi prorrogada a promoção do 50%, se estendeu agora para o mês dos namorados, para qualquer armação que você comprar. E o 50% de desconto você ainda pode parcelar. Não tem melhor, né? A fábrica dos óculos está sempre mimando seus clientes e sempre tentando viabilizar para que os seus clientes saiam seguros com seus óculos e enxergando muito bem. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. E lá você encontra todas as opções em óculos solares e óculos de receituário. Nós esperamos você lá.